E devido à pandemia, a Prefeitura de Januária cancelou a realização do Réveillon no próximo dia 31 de dezembro. A decisão foi do Prefeito Maurício Almeida. Segundo nota da Assessoria de Comunicação, o risco de contágio ainda é grande e os cuidados ainda são necessários. O texto finaliza dizendo que ainda teremos muitos anos para festejar, mas no momento o desejo é de saúde para todos.